E agora temos o bailinho dos colaboradores da Casa de Saúde Espírito Santo. As Sisters Come Back para Trás, Autor, Grupo, Cantigas de Chique Batata, Música de António Paz, Elementos 34 e tem uma duração de 40 minutos. Uma salva de palmas para eles. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco, bendita a suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto vosso, vem de Jesus. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pó nosso de cada dia nos dá e hoje perdoa-nos. Ai, tão pedaço de mau caminho, Nossa Senhora dos carros de praça que vacuda. Senhor Padre, vi-me confessar, tenho muita angústia no meu coração. Estás no sítio certo. O Senhor vai-te ajudar a acalmar esta dor. Posso-me confessar assim, Senhor Padre? Claro que sim. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Confessai-me as vossas angústias. Senhor Padre, nem sei como lhe hei de dizer o que me vai na alma, mas menti ao meu namorado, quer dizer, ao meu noivo. Nem me lembre que me vou casar. Senhor Padre, eu sei que pequei muitas vezes, mas não sei porquê. A minha consciência está tranquila. Calma, minha filha. Então o que fizeste? Pois, tenho conhecido muitos rapazes através das redes sociais e tenho ido muitas vezes ter com eles, para nos conhecermos melhor. Como assim melhor? Pois, tenho tido sexo com eles. Sexo? E disse ao meu noivo que era virgem. E agora, com a chegada da data do casamento, estou aflita, porque a minha família toda pensa que sou casta e pura. Fizeste, minha pobre alma de Cristo. Vais ter que te redimir destes pecados. Abstinência e jejum até te casares. E agora vais para casa e rezas um rosário por todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ainda em paz. Nos tempos que correm, esta juventude está toda perdida por causa destes Facebooks. Olha, por falar no Facebook, o senhor pode vá, mas é para o Facebook. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Pedro! Tu fazes o que falte! Pá malte! Mas o que é que te coi? Tu para o que é que meteste tanta maquilhagem hoje? Ai, tanta tinta! O circo não te chegou ao Valky? Foi para ficar mais bonita para ti, amor da minha vida. A sério? E então o que é que não ficaste, amor da minha vida? Olha cá, cá, cá. Vais casar com a minha sobrinha. Vais fazê-la feliz, não vais? Vou sim, senhora. Nada de paus brispes. Ai, que essa tia está fraquinha. Nada de roubar. Nada, tia, dar com outras mulheres. Nem de chegar à casa tarde. Está bom, minha tia. Olha cá! Todos os dias à noite quem em casa vem a ver sexo. Pombinha com pombinha. Quem está? Está. Quem não está? Te vê-se tarde. Criado, pombinha. Também não é preciso tanto. Vou-se ensiná-la. Mas vou continuar a café com os meus amigos. Jogar umas cartinhas. Ah! Beber uma cervejinha. Ah! Não é? Ah! Ai, 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 ai! Bem, é? Cá, cá! Mam, 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 Maria! Agora vões-te esfregar, não é? Oh, cá, cá! Que gostas tanto de esfregar-esfregar? Diz-me, ó Cúrcia. Tu és virgem. Ah, pombinha. Ah, pombinha. Tu agora te quase foi-me na capote. Sou minha pombinha. Eu sou virgem. Não estás a ver o meu primeiro pombinha a nascer? Ah, tanto lindinho! E tu, pombinha? Tu és virgem. Tu és virgem como eu. E tu és virgem. Nós somos os dois virgens. Nós somos virgens marinhas. Não, cá, cá. Não. Eu sou é touro. Touro? Que? Sim. Ah, pombinha. Não consigo nada de sim. E, ó, pombinha. Já que tu és um touro. Tu não queres que seja o teu capinha que faça-te aí uma pega. Ó, cá, cá. E tu achas que tens capital para isto que te põe? Ai, tô na tua, minha manteiga também doí. Tô de pé! Ó, menina, claro! Eu não vou mexer com o fogo das tuas filhas amanhã. Eu não sei. Mas eu vou já saber. Calma que eu vou com o tuí. E eu vou com o Tô-lá. Eu vou com o Tô-lá. Ai, eu vou com o Tô-lá. Ai, eu vou com o Tô-lá. Oh, Laurintina! Ai, tanta gente encalhada nisso. Eu vou com o Tô-lá. Oh, mas olha que horas. Estas vegas estão muito pesadas, Laurintina. É, eu vou com o Tô-lá. E agora não me faz a gente falar muito. Seita-te aí. E eu seito aqui ao pé de mim. Ai, eu fico para aqui para pedir este microfone. É melhor que eu estou sem vozes. Chega-te mais uma pesquinha para a frente. Espera para ver-se na casa. Chega-me para a frente. Ai, que empurrado tem esta mulher. Ah, mulher, sentei. Ai, que pedo isto tem. Estamos aqui neste aeroporto. E o nada de voo de montar. Oh, my sister, que me sou esta a minha de ir agora à Ilha Terceira ver a nossa sobrinha Maria Imaculada casar-se. Tu vê lá como é que tu vais portar na Terceira Islawn do ano passado tu foste uma pouca vergonha. Ai, eu? Mãe, ande eu que me atraste para dentro da gaiola de um toiro malvado que ia sair assim toda esgabelhada. Santos da surda. Eu estava a gostar de estar aqui. Eu sinto aqui ao pé de mim. Ah, mulher, diz cá uma coisa. Como será o casamento da nossa querida Maria Imaculada? Onde está a América? Ah, mulher, quem será a madrinha? Não sabes quem é a madrinha? Não. Claro que vou ser. Eu! Eu não, me! Não, me! 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 Ensina-te isso ainda! Laurentina, tu trouxeste o vestido da nossa imaculada. Of course, yes! Está aqui dentro da minha beiga. A gente vai correr. Para do... Para do... Ah, não. Bom, da satanica não mais diz a gente. A gente vai... Tem que passar. É troaz agora. Para do... Ai, ele já passou. Eu nasci... Ora, é de seu casata que vai levantar. Mas e vira? Está toda a escada da Laurentina. É melhor a gente apanhar um táxi vir para casa da nossa imaculada. Ei, táxi! Chama o táxi. Come on! Come on! O vencedor do dinheiro, não posso te ouvir Vai, vai, com o bem, vai, com o bem O vencedor é o que você está se rodar É o segal do nosso tempo O vencedor do dinheiro, não posso te ouvir Vai, vai, com o bem, vai, com o bem O vencedor do dinheiro, não posso te ouvir É o segal do nosso tempo Cacá! Deve ser as minhas tias da América. Escuta-te, Cacá! Ai, Cacá, deixei um pouco as flores que ainda posso me ter. Espera para aí. Ai, as minhas ricas tias da América! Vai, Sobruinha! Ai, Titia! Vai, Sobruinha! A tia está muito esmagalhada. A tia teve dois dias em ponta, na alugada. Mas tu estás tanto na... Mas tu tens uma casa tão linda... Tu estás cansada, Titia! Deixa a tia ver a tua casa! Titia, não sejas mexer! Tietia, fã que está aqui! Ai, porque eu também andava! Ai, Andrade! Ai! Vai, Sobruinha! Vai, Sobruinha! Ai, vai! Ai, vai! Ai! O que é que estás tias? Oh, Laurentina, a nossa imaculada tem uma nice casa! Oh, yes! Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice! Oh, uns movers, umas flores... Tudo muito nice! Mas olha, Laurentina, estou aqui a ver uma coisa... Eu acho que tu te enganaste no size do vestido desta pequena! I don't know! Ai, Laurentina... Me faças falar-me, Laurentina... Olha, Laurentina... Olha! Oh, Laurentina! Esses vestidos que acabam aqui numa perra desta raparita! Tal destino! I hope not! Oh, Laurentina, tu compraste um vestido para ti? I don't know! Oh! Não faz mal! Ele vai servir para a menina das alianças! Cacá! 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 Olha! É, eu sou a tua tia! É, não... Esta é a tua tia, Laura! 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 Está a recunha! Não! A tia está muito boa! Está a recunha! E esta tua tia? É a titia... Laura... 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 Oh, Maria Cloada! Diz aqui uma coisa à tia! Onde é que tu fostes desencantar este matricela de duas arrugas? Cá! Eu já se perdi aqui ao meio de uma cloada! Oh, titia Parra! Ai, devagarinho, Catia! Catia está muito boa! Foi dois dias em punta da aldade! Não! Quem tu disseste que a tia se chamava? Parra! Não! Não, não, não! Fala, não! Laura... Tá bom! Cá que a avó que estávamos para o 38 de salário! Vamos embora... Tras... Tras Marias, velho! Ah, tia Costa tem só o fome! Ah, uma costela! Ah, Laura... Oh, oh, oh... Emacluada! Diz já a tia! Diz já a tia! Como é que vai se a galas e merda de c... Diz já para cá! Como é que vai se o teu casamento? Oh, oh! Tique-te para lá! Ah, mulher! Ai! Ai, a tia Costa! O meu ralhinho! Ah, vai ter um cruze! Quem é o Costa? Ah, quem é que vai fazer a camuina? Quem? João de Vaquinha! Ah! Vai ser uma boa camuina! Vá! Vá Quijinho! Vá Quijinho! Vá Quijinho! Vá Quijinho! Quem é a madrinha? Hum! Quem é a madrinha? Ela tem madrinha! Ah! Então! É outro padrinho João Más! Ah! Isto aqui é qualquer puta que não está a correr baixo! Este casamento não me cheira nada! Nada! Ah! Isto deve ser que é a moda da terceira! Pois, minha tia! Você gosta de diamantes! Oh! Oh! Cacá! Diz-me cá uma puta! Cacá! Ah! Tia Teco! A gente tem que comprar uma sofa de rapazes! Esta sofa na brasa! Cacá! Diz-me lá uma puta! Quais convidados de tono? É! Querem mesmo? Yeah! Yeah! Fala! Fala, Loba! Eu vou ter que falar! Yeah! É! 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 Isso, Padrinho! Oh! Cone! Ah! Vamos já tratar de casamento deste jeito para o mundo! Ah! Não! Anda! Anda, caixa! Vem, vem, vem! Vai, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 O nosso coração é sinal do nosso bem. 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 O 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 nosso bem. Obrigada. Eu não caso, Guaqueu. Eu só caso. Ei, como é que há cá? Eu não caso. Ah, minha, tu és a malcriada. Eu não caso. Ah, minha, tu és a malcriada. Ah, que besta de rapariga é esta? Não caso. Grande-síssima, malcriada. Sabe, meu filho mais velho? Não há coisa de me der à minha amiga. Ah, minha, que rapariga malcriada é esta? Estão no bíbeda. Que tal não é que a casar? Pois não. Minhas filhas e o dinheirinho para o vim da missa. Ah, se trabalha-se que diz. Olha como é lá, mãe. Vai demais. É para matar as mágoas. Malcriada. Não há dinheiro. Também não há casamento. E o macho, pai? Pega-lhe uma dólar e dá-me duas de troço. É na casa. Álvaro imaculado. É na casa. Acasso, é o meu casaco, meu caca. A tia esteve aqui a pensar. A tia vai-te levar para a América. Há aquela. Outros viriam. Olha, não fiques triste. O que é teu? Está aqui vinte da beira. Mas vale um póssaro na mão. Que Deus a voar. Andes sozinha. Olha que mal acompanhada. Mas Felices, está na hora. Hora de fazer. Vem. Come back, patrás. O casamento do dia, não faz passar o meu dia. Vai, vai, com o bem. Vai, vai, com o bem. O dia é um prazado, a nos dar-se parar. É sinal do nosso tempo. O casamento do dia, não faz passar o meu dia. Vai, vai, com o bem. Vai, vai, com o bem. O dia é um prazado, a nos dar-se parar. O dia é um prazado, a nos dar-se parar. Uma palavra existe Que me deixa muito triste Essa palavra é partir Nós partimos sem vontade Mas levamos da saudade Nosso destino é seguir Levamos das nossas almas O calor das vossas palmas E os sujos também Vocês são toda a razão Desta forte emoção Que o carnaval contém Aqui no ar de cá Dizemos um até já Que levamos a dançar De vontade já vão dar Fazer da nossa amizade Um balinho de esperança Tudo do coração É sempre nossa paixão Não há amor igual Vamos lá todos pintar Com mil flores de encantar Este nosso carnaval Nesta vida sem parar Temos de aproveitar Todo o tempo que resta Abrimos o coração Para entrar em emoção E o calor da nossa festa Festa que neste dia Deu a mão à fantasia E abraçou a tradição E o fogo da ira inteira O carnaval da terceira Em sua grande paixão Aqui no ar de cá Dizemos um até já Que levamos a dançar De vontade já vão dar Fazer da nossa amizade Com alívio de esperança Com alívio de esperança No mundo do coração É sempre nossa paixão Não há amor igual Vamos lá todos pintar Com mil flores de encantar Este nosso carnaval E em terra distante O nosso emigrante Talvez se manifesta No suenço de vaidade Todos dizem com saudade Não há ilha como esta Esta gente que partilha Nosso do ao nossa ilha E a todos nós pertencem Bem vivo estão a ver O carnaval não vai morrer Enquanto houver um terceirença Aqui no ar de cá Dizemos um até já Que levamos a dançar De vontade já vão dar Fazer da nossa amizade Um alívio de esperança No mundo do coração É sempre nossa paixão Não há amor igual Vamos lá todos pintar Com mil flores de encantar Este nosso carnaval Com sua doce virtude Com sua doce virtude Com sua doce virtude Com nossa casa de saúde Receba o vosso louvor Não podemos esquecer Há muita gente a sofrer Por uma milharia de amor Sendo aqui as pioneiras As firmas hospitaleiras Utilam seu ideal Com uma visão mais clara Vamos todos dar a cara Pela saúde mental Camila, legal, íntimo, Mas é já Que o pão me dança Não dá-las ao lutar Fazer da nossa visão Com uma língua de dança O coração Enchei de nossa paixão Não há bom igual Não há bom igual Mas nós vamos nos brindar O meu coro tem que cantar Este nosso carnaval Aqui do lado de cá Dizemos o até já Que levamos na lembrança De mandadas à vontade Fazer da nossa amizade O reino de esperança O mundo, o coração É sempre nossa paixão Não há amor igual Vamos lá todos lindar O meu coro tem que cantar Este nosso carnaval O meu coro tem que cantar 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 Tchau, tchau.